Morreu hoje o ex-ministro de Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff diz que recebeu a notícia com profunda tristeza e ressaltou a contribuição dele para o Brasil ao longo de quase quatro décadas de trabalho dedicadas ao serviço público. Lampreia foi embaixador do Brasil em Lisboa e representante permanente do Brasil junto a instituições internacionais em Genebra, na Suíça.